Bom dia, turma do terceiro ano! Toda vez te olha para o lugar errado. Então, gostaram de escrever com a própria mãozinha o nome, o seu próprio nome? Se interessaram, acharam interessante? Pois é, aqueles que fizeram um vídeo demonstrando o próprio nome, vocês assim fizeram com o alfabeto de libras. Pois é, esse aqui, que vai de A a Z, o alfabeto normal. Então, a gente vai de A a Z, certo? O alfabeto comum. E vocês fizeram naquele dia, e alguns acabaram fazendo depois, justamente formaram a palavra do nome, do nome de vocês. Não é interessante? Pois é, então. Libras, como o Tia já falou em outros momentos, foi uma forma, foi uma maneira, e é uma maneira de comunicar-se, certo? É um meio de comunicação. Assim como nós temos televisão, rádio, celular, enfim, tantos outros instrumentos, as libras é uma forma de comunicação, certo? Que aprendam isso, que desde já entendam isso. E que são mais utilizadas por pessoas que têm a deficiência da surdez ou da falta da comunicação, de não poder falar, tudo bem? Outra coisa que nós precisamos entender, certo, gente? Que, além de ter o português como a língua oficial, aqui no Brasil, reconhecida desde 2002, Libras, língua brasileira de sinais, é a língua das comunidades surdas. Libras, Libras é uma língua que usa um conjunto de movimentos e expressões, mas que não tem sons. Olha que interessante. Pois é, nosso idioma é português, certo? Compreendido? Exatamente. Desde o ano de 2002, ele foi oficializado como idioma brasileiro. Porém, nós temos um outro idioma, né? Não seria um outro idioma, mas seria uma outra forma de comunicarmos, que é as Libras. E Libras, como nós vimos, e entendemos aqui por esse pequeno texto, quer dizer que é uma comunicação, só que não haverá comunicação onde eu e você poderá ouvir. É comunicação por expressões, expressões e gestos, aos quais vocês fizeram, e nós aqui, e nós aí do outro lado, acabamos entendendo e compreendendo o seu nome, ok? Outro ponto importante que a gente tem que pontuar, é que antes de iniciar essa atividade, a gente vai entender que a língua das Libras é uma língua autônoma, ou seja, ela não está conveniada com nenhum outro tipo de linguajar, seja ele qual for, português, ou de outro país, não, é autônoma. Quando eu falo autônomo, quer dizer que está sozinha, somente ela, certo? Possui suas especificidades, suas particularidades e significados. E o objeto é, principalmente, incentivar a todos a se interessarem, a conhecer essa forma de comunicação. Pois é, mesmo sendo aqui do nosso país, a gente observa que não é algo que a gente está acostumado a ver, e é muito pouco trabalhado nas escolas, né? A gente, se for observar, por exemplo, no Educandário, não me recordo, nesse período em que estivemos juntos, de algum aluno precisar, né, ter essa necessidade de um professor que estivesse capacitado para traduzir e também para ele se comunicar com o professor. O que deveria sim, o que deveria não, o que deve e deveria ser uma realidade, eu diria mais para todos os profissionais, em especial para os da linha da educação, em que nós precisamos fazer a eclusão de todos os alunos, independente de quais problemas ou dificuldades eles possam ter, né? Então, gente, o que a gente viu aqui é muito pouco, é bem por cima, é só para vocês poderem ter mesmo gostinho do que seria comunicar-se assim, né? A gente também viu como seria dar bom dia, como seria dar boa tarde, boa noite, dar o oi, que é simplesmente o dedinho, Então, são coisas bem simples, mas que fazem todo sentido para a comunidade de pessoas que estão nesse sentido, nesse propósito de aprender e também por necessitar, tá certo? Nós temos aqui uma atividade que, por sinal, alguns se equivocaram e me enviaram. Na realidade, essa atividade que me enviaram é a atividade que eu vou pedir para que seja feita hoje, agora, certo? Essa atividade é da página 25. Mas, tia, eu já fiz, certo? Tá feito. Eu vou considerar. Mas, lembrando que a atividade da última, da semana passada, foi para que você fizesse um pequeno filme, filme, um pequeno vídeo, cinco, dois minutinhos, você dizendo apenas o seu primeiro nome. para que eu registrasse a sua presença. Pelo alfabeto que nós temos aqui. Você ia me escrever o seu nome pelo alfabeto de livras, que nós temos no próprio livrinho. Foi uma maneira que eu achei da gente até se conectar um pouquinho mais, se fugir um pouco da nossa realidade de escrever, não é isso? Enfim, mas tudo bem. vejamos. A página 25, olha ela aqui, essa atividade que faremos, tá? E vamos ver o que ela nos diz. Com a ajuda do professor, recorte o material de apoio às imagens de pessoas fazendo sinais em libras e cólias de acordo com o significado dos sinais. Eu não sei se aqui eu vou ter. Não, não irei ter. Me recordo que não. Mas não há problema. Algumas crianças acabaram fazendo recorte desse material de apoio. Vocês procurem no final do livro, por favor, tá? No final do livro vocês vão encontrar quatro, quatro pessoas fazendo sinais diferentes. E essas quatro pessoas estarão fazendo sinais diferentes correspondendo às frases que estão aqui. Pois é. A primeira dela diz silêncio. Você vai colocar a imagem que represente a imagem silêncio. A outra imagem vai estar representando olho. A pessoa vai estar te mostrando, no caso, a imagem vai estar representando ela provavelmente tocando o olho, né? Dando a entender que é o olho, um dos órgãos. Beber. Também vai haver a pessoa que vai estar indicando que é para beber. E por fim, gostar. Ela vai estar te informando o sentimento de gostar. Então, gente, são informações simples? São. São informações simples. Para mim, são. Mas talvez para você de casa não seja tanto. É necessário que se houver dúvidas, você possa entrar em contato comigo e nós tirarmos. É importantíssimo para que não haja dúvidas a respeito do conteúdo. Certo? Esse foi o assunto que no momento eu trouxe para vocês sobre os meios de comunicação que também Libras não quero que esqueçam. É meio, é um meio de comunicação. Certo? Independente. Ele não há conexão com nenhum outro. Ele não tem ligação com nenhum outro sistema de comunicação. Está voltado para as pessoas que querem aprender. Está voltado para as pessoas que têm a necessidade para se comunicar. Então, é uma linguagem belíssima se formos olhar, né? Que a comunicação não exige nenhum som, nenhum barulho, apenas gestos. gestos e alguns toques, não é assim? Pois, é isso, meus amores. Aqui eu dou, aqui eu termino a nossa aula a respeito de Libras. Espero que vocês consigam responder essa atividade, me enviar e se houverem dúvidas, como mais uma vez eu disse, volto a repetir, estarei aqui para tentar ajudar. Tá certo? Conto com vocês. E muito obrigada a todos que me enviaram e se quiserem enviar, que eu vou estar aguardando com o maior carinho para poder ver a carinha de um de vocês. Tá bom? Beijinho, cheiro, tchau, até a próxima aula. tchau, 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 tchau Obrigado.